O que a gente tá vendo? É a competição indiana de madeireiros ribeirinhos. Parece que a final é com mastros de madeira. O cara sobe num mastro de seis metros e tem que cortar a ponta com a motosserra. Contam a velocidade e técnica com a motosserra. Você sabe que nós temos uma vida curta aqui na Terra. E daí? O que aconteceu hoje? Não ficou incomodado em não saber o que é especioso? No começo, mas fique em paz com isso. Tá vendo? Uma fatia torta vai custar caro. Vai perder pontos por isso. Tenho novidades pra você. Estamos ficando um casal burro. Não, estamos bem. Nós não estamos bem. Doug, estamos virando idiotas. A gente só fica vendo TV o tempo todo. Existem casais que se sentam na cama pra ler. Então me dá um exemplo de quem senta na cama e lê. Brad Pitt e Angelina Jolie. Viu? É tudo que eu consigo pensar, porque eu virei uma idiota. Não virou não, tá? Para com isso. Não fala assim. Eu te amo. Vem cá, me dá um abraço. Ah, tá bem. Bela tentativa, Doug. Pai, me dá o controle. Sem TV. Com TV. Doug, peraí. A gente não vai morrer se ler um pouco mais. Vamos morrer, sim. Tá, Doug, para. Olha só, finge que eu sou um comercial e me dá atenção por um minuto. O que é? Tudo bem. Tem uma amiga no trabalho. Ela e o marido fazem vários cursos juntos à noite. Coisas diferentes. Só pra manter as mentes abertas, entende? Não são trouxas. O que é que tem? Nós também podemos fazer isso. Tá, tá bom. Me dá o controle. Então que eu faço coisas que você quer fazer. Ah, é? Tipo o quê? Tipo sexo. Ah, vai dizer que não gosta do trem da alegria, hein? Me dá. Eu dou, tá bom. Mas faz só uma aula comigo. Uma aula, uma noite por semana. Ficamos espertos e paramos. Tá bom. Tá bom. Então tá. Me dá o controle? É todo o seu. Obrigado. De nada. Olha lá, viu só? Perdeu um dedo. Eu não vi. Valeu. Heffernan está lidando bem com o saque de Lanotti. Na verdade, respondendo à altura. Oh, brilhante cortada de Heffernan para finalizar bem o dia. E o placar agora é de seis a quatro. E aí, Doug, tem poker na quinta noite? Não posso. A Karen escreveu a gente num curso noturno. Romance vitoriano. Que legal. E o que é isso? Eu sei lá. Ela deu um chilique durante a competição de motosserra. Concordei pra pegar o conto. Então, você vai entrar numa festa. São romances maravilhosos. O Morro dos Ventos Uivantes, Tess de Dubervilles, todos escritos com muito panache. Tá vendo? É por isso que puxam a sua cueca. Pau! 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 Obrigado.